pode perder de vista, porque tem vaga aí no painel. Bom dia, Camila. Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes do CBN. É isso mesmo, Carol. Nós estamos, então, iniciando a segunda quinzena do mês de dezembro. Com isso, nós observamos algo que já é de praxe, já do painel, do mercado, na verdade, que é a diminuição da divulgação de vagas nesse período. Por exemplo, iniciamos com 71, a gente sabe que, geralmente, a gente apresenta aqui um número maior, né? Mas isso é característico, como eu falei, então, as empresas estão entrando em recesso, e aí, então, a expectativa é se há necessidade de contratação, ela fica mais para o início do ano. Mas, mesmo assim, olha, a gente tem 71 vagas, eu vou falar, Guilherme, tem vaga com remuneração boa, viu? Eu sempre pergunto, né? Estou de olho aqui, qual que é essa vaga? Eu gosto desse olhar seu aí para essas vagas, e aí eu lembrei de você. Então, vamos lá. Eu tenho três, viu? Olha. A primeira, de eletricista de instalações, é uma vaga que ela exige só ensino médio, com salário de 3.500 reais. Olha que legal. Na verdade, não é uma vaga, não. São cinco vagas para essa função. A outra, são vagas bem parecidas, motorista carreteiro, com a exigência só de fundamental completo, com salário de 2.725 reais. Mas a última aqui, olha, com boa remuneração, é a de motorista de caminhão, com exigência apenas do ensino médio, salário de 5 mil reais, viu, Guilherme? Caramba. Belo salário. Verdade. Boas oportunidades, né? Remuneração boa. Aí, eu sei que a gente, como eu falei, a gente diminui a quantidade, as empresas, a busca pelo trabalhador, mas, de qualquer forma, o CEPAT está à disposição todos esses dias. Nós não vamos fechar, como eu falei na outra segunda-feira. E aí, se assim o trabalhador quiser, nós temos essas e outras vagas aí com oportunidades. Camila, você falava sobre esse período do ano. Qual que deve ser a orientação aí para quem está buscando emprego? É um período que vale uma dica para quem está se preparando? Olha, quem está se preparando tem que observar que o mercado, como eu falei, ele vai buscar contratar no início do ano, né? 2024. Mas não significa que ele não possa ser encaminhado e não possa buscar, né? Essa entrevista. Mas, geralmente, como eu falei, essas entrevistas, elas ocorrem no início do ano por conta da questão até mesmo de recursos humanos ali nas empresas que estão parando, né? Mas eu acho que é uma boa dica para que você revise o seu currículo e veja ali aquilo que eu falo de muito importante, além de se autoconhecer como trabalhador para se apresentar nas entrevistas, também conhecer a empresa que você for encaminhado. porque o perfil da empresa também influencia muito no perfil do trabalhador que está sendo recebido, né? Para a entrevista e seleção. Então, ficar atento, né? Às particularidades, à missão da empresa, isso tudo faz uma grande diferença quando você senta ali para ser recrutado. Tá certo. É, até porque na hora da entrevista, toda e qualquer informação pode ser realmente definitiva para a vaga? Com certeza. As pessoas, elas olham inicialmente para o salário, né? Para a remuneração, para o horário, carga horária, mas eu acho muito importante que enquanto trabalhador que queira se desenvolver, né? Crescer. É importante conhecer a empresa que ele está acessando para que ele possa, então, se desenvolver ali nos requisitos, né? Tá certo. Bom, a gente está quase aí na semana do Natal e você trouxe realmente essa informação importante. O painel, ele faz algum recesso ou ele vai, ele segue? Não para para fazer ceia? Não para não, Carol. A gente ceia e fica com o painel aberto. Não, realmente a gente está à disposição para as empresas que necessitarem ainda nesse período. O CEPAT está lá para receber os empregadores e os trabalhadores que queiram aproveitar essa época para buscar novas oportunidades ou colocação no mercado de trabalho. Perfeito. Primeira semana, você vinha falando de janeiro, é realmente, às vezes, oportunidade para as empresas já agendarem as entrevistas. Também, normalmente, essa quantidade de vagas sofre oscilação? Olha, ela sofre oscilação, né? A gente espera que entre primeira ou segunda semana, viu, Carol? Porque, às vezes, as empresas, elas iniciam o ano se reestruturando, né? E o que a gente observa no painel, no CEPAT, na busca, o trabalhador, ele deixa para buscar da segunda semana em diante. A primeira semana, aquela semana iniciando ali o ano. Então, o que a gente observa, além dos empregadores, também os trabalhadores buscando na segunda semana. Mas, como eu já disse, a gente estará à disposição para a divulgação dessas vagas e oferecer o serviço normalmente. Tá certo, perfeito. Mas é bom ficar atento, né? Vai que aparece uma vaguinha lá com a nossa cara, né? A gente tem que correr. Tá certo. Camila, quero te agradecer pela participação nessa segunda-feira, trazendo essas dicas, essas informações. Uma boa semana para você aí. Imagina, eu que agradeço. Boa semana a todos. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. E tem também informações e até mais. Então, vamos lá.